Olá, meninas! Novidades pra amanhã, quinta-feira, dia 19, tá? Hoje vai ter alguns biquínis, bem pouquinho, mas o resto é só a academia, gente. Consegui mais um pouco as peças, mas aproveito que agora não tem mais peças, gente. Tem que juntar. Bora lá pras novidades. Lembra no meu horário das nove e meio-dia? Fecha, eu volto da uma e meia a cinco e meia, tá? O WhatsApp a gente atende depois das nove e meia a dez horas. Vamos começar com esse top, tá? Ó, top. Ele é um tamanho G, dezoito reais. Os valores que eu falo, gente, é dinheiro e piques, tá? Mas quer fazer crédito, é débito ou crédito, é o valor que tá na etiqueta. Mais um top com bojo, vinte e sete reais tamanho M. Gente, olha que lindinho, saia shorts. Tamanho M, trinta e um e cinquenta, o tecido é maravilhoso. Leg, da K2B. Tamanho M, dezoito reais. Camisetinha, academia. Tamanho P, dezoito reais. Croptizinho, gente, esse aqui vai ser nove reais por causa do forrinho, tá? Que tá, ó, rasgadinho. Mas é só o forro, tá? Nove reais tamanho G. Olha essa daqui que bonita, gente, original da Adidas, tá? Tamanho GG, trinta e um e cinquenta. Mais uma leg. Tamanho M, vinte e sete reais. Bermudinha, tamanho G, dezoito reais. Topzinho, tamanho P, vinte e sete reais com bojo. Essa daqui, gente, ó, calça. Olha que lindona. Ela vai sair dezoito reais por causa daqui, que tem que dar uma costuradinha, tá? Então vai sair bem baratinho, hein? Dezoito reais tamanho M. Leg. Littona, hein? Tamanho G, dezoito reais. Bermuda. Tamanho, vamos ver. GG, vinte e sete reais. Topzinho, tamanho G, novo, vinte e sete reais. Blusinha, de academia. Ela é assim, na verdade. Tamanho M, dezoito reais. Regatinha, nove reais, tamanho P. Essa daqui, gente, olha, é da Life, original, gente. Quem conhece essa marca sabe que não é barato. Mais de duzentos conto, tá? Aqui ela é tamanho P, quarenta reais. Olha essa também, gente, esse top maravilhoso com bojo. Marca também tamanho P, vinte e sete reais. Camiseta, uma, tá? Tamanho M, dezoito reais nova. Essa daqui, gente, é da Nike, original, tá? É aquelas, acho que pra num... Pro sol, né? Olha que bonita. É bom que dá tanto feminina como masculina aqui, tá? Ela é tamanho M, trinta e um e cinquenta. Mais um top. Com bojo, tamanho M, vinte e sete. Leg, tá? Ela marca P, mas veste um M tranquilo também, viu, gente? É novinha, vinte e sete. Gente, ó. Tamanho G, dezoito reais. Top. Esse aqui, gente, é bom pra quem tá fazendo até hidroginástica, né? Olha que legal esse baiôzinho com sainha. Ele é P, tá, gente? Ele é um tamanho P. Não sei se veste um M, mas vem provar. Trinta reais, tá? Porque biquíni não tem fundo, né? Olha essa calça aqui maravilhosa, tá? Da marca Adidas, tá? Tem zíper atrás, né? Olha, tem um monte de coisa, gente. Ela vai sair trinta e seis reais, tá? Ela é marca P, mas, ó, veste um M também, tá? Mais um top. Tamanho M, dezoito reais. Calça. Essa calça aqui eu achei maravilhosa o tecido. Tamanho M, vinte e sete reais. Essa também tá linda, olha, gente. E eu acho que tem um top que dá pra fazer conjunto, viu? Ela é tamanho M, trinta e seis reais nova, leg, né? Essa também é a original da Mizuno, gente. Olha essa daqui, ó, short saia. Ela marca tamanho P, mas eu achei que um P grandinho, tá? Trinta e seis reais. Mais uma calça, leg, tamanho P, dezoito reais. Essa daqui é da de corpo, gente, ó. Quem conhece essa marca sabe que não é barato, né? Veste um P, um M, trinta e um e cinquenta. Achei é mais de cento e cinquenta, viu? Essa daqui também, ó, é o V, né? Ó, que boa, né? Até pra quem anda de moto. Vinte e sete reais, tamanho M. Mais um top. Tamanho M, dezoito reais. Outro top, gente, tamanho M, dezoito reais. Mais blusinha de academia, olha que linda. Tamanho P, dezoito reais. Mais um topinho, sem bojo. M, nove reais. Mais outro topinho, tamanho G, dezoito reais. Gente, aproveita, tá? Porque, ó, tentei, tentei, ó. Tive que, ó, suar pra pegar a academia. Mas agora vou demorar um pouquinho pra ter. Então, aproveita. Gente, olha isso aqui, que lindo. É de academia. É da Fitili. Quem conhece a Fitili sabe que não é baratinho as coisas dela. Que é coisa boa. Ela é um tamanho M, tá, gente? Mas um M que veste um G também. Está por quarenta reais. Olha essa daqui, original da Nike. Tamanho M, vinte e sete reais. Mais uma original da Adidas. Tamanho G, vinte e sete reais. Topzinho tamanho P, dezoito reais. Camisetinha tamanho P, regatinha, nove reais. Essa daqui é um topzinho. Ele é um tamanho G. Mas eu achei que um M serve melhor. Mas ele marca G, tá? Dezoito reais. Camisetinha. Olha que lindinha é essa. Tamanho M, dezoito reais. Saia, short saia. No tamanho G, vinte e sete reais. Essa daqui também, ó. Short saia. No tamanho M, dezoito reais. Gente, ó. Essa daqui também. Olha que graça com o shortinho por baixo. No tamanho M, vinte e sete reais. Olha essa, gente. Novíssima essa daqui, tá? Maravilhosa. No tamanho, deixa eu ver. No tamanho G, trinta e um e cinquenta. Mais uma leg, tá? Ó, leg. Tamanho M, dezoito reais. Short saia, saia shorts. Dezoito reais, tamanho M. Essa daqui é uma camisetinha fitness da Polo Air, tá? Tamanho M, dezoito reais. Mais um... Ah, essa leg tá bonita, viu, gente? Ó, leg, tá? Tamanho GG. Trinta e um e cinquenta. Ó, de academia. Olha que linda. Tamanho P, dezoito reais. E este daqui é tamanho P, mas veste um M, tá, gente? Vinte e sete reais com bojo. Agora vieram os maiôs. Olha este maiô, que coisa mais linda, gente, ó. É o maiô, mas já com a sainha junto. Novo, cinquenta reais. Ele marca GG, porém eu achei um GG não muito grande. Então, vem provar. Lindo. Novo com etiqueta, tá? Veio também este biquíni. Gente, olha que biquíni mais lindo. E tem bojo, muito bojo, tá? Ele é um tamanho P, trinta e cinco reais. Veio também este aqui que eu achei lindo. Deixa eu pegar aqui. Olha este, gente. Curtininha, ó. Maravilhoso, tá? Ele marca tamanho M, mas veste um G. Eu acho que, tipo assim, serve pra mim, tá? Trinta e cinco reais lindo. Este também tá show. Olha este aqui, que coisa mais linda. Ó, tem o biquíni. Olha, gente, que lindo. Ele marca P, mas dependendo um M serve aqui também, tá? Quarenta reais, lindo. Veio também este aqui. Maravilhoso, tá? Ó, tem muito bojo, gente. Este aqui, ó, muito bojo. Ele marca... É essa da marca Jungler, né? Nem sei falar, mas é marca boa, tá? Este aqui, gente, ele marca tamanho quarenta. Gente, isso aqui deve ficar lindo no corpo. Quarenta reais. E veio este maiô. Lindo também, meninas. Olha este maiô, gente. Que coisa mais linda. É da Lua Morena. Marquinha boa. Olha atrás. Ele marca T, mas eu acho que veste um M tranquilo aqui com bojo. E ele está por trinta e cinco reais, tá? Então, essas aqui são as novidades pra amanhã, quinta-feira, gente. Se você não pode vir às nove, manda pra gente. Mas tem que mandar os prints, tá? Pra gente ver se ainda tem na loja. A gente só separa mediante ao Pix, tá bom, meninas? Beijo.